Bem amigos da TV União e do blog Cardoso Silva, visitando aqui a Fenitien Caicó, a senadora Zenaide Maia, que inicialmente avalia a importância dessa feira do comércio aqui na região do Ceridó. Senadora? Olha, eu quero parabenizar o governo do estado, a prefeitura, a indústria e o comércio, que resolveu dar um exemplo para o Brasil. Porque essa feira é justamente o que a gente está precisando, incentivar os setores que geram emprego e renda. Porque nenhum outro projeto nesse país tem mais importância do que alavancar a economia, quando a gente tem 30 milhões entre desempregados e subempregados. Então, está parabéns de Caicó. E Caicó é a capital hoje do comércio, indústria, tecnologia e essa união da academia com as universidades, os institutos federais, é isso que o país precisa. E eu me encho de orgulho quando eu vejo que é aqui que está começando aqui, com a avó de Jesus nos abençoando. E parabenizar a indústria, o setor, a Secretaria de Desenvolvimento do estado, que está criando condições e mostrando que é possível com o investimento estatal, a gente gerar emprego e renda. Porque é o que esse país... Olha, pode falar em reforma, desidratação. O que esse país precisa é alavancar a economia. Infelizmente, a gente não está vendo nenhum projeto desse, né? Por isso que eu digo, a gente não está aqui para... Isso não é um projeto de esquerda, direita ou centro. Isso é um projeto para o país. E o que a gente está aguardando aqui, ninguém está questionando o presidente eleito. Ele foi eleito pelo povo e a gente está aí para minimizar. Porque já tem seis meses e a gente já começou a ficar preocupado. Porque não se fala... Porque a gente sabe, não precisa ser economista. Para saber que se não alavancar a economia, ninguém vai sair do lugar. Se não gerar emprego e renda, o comércio não vende o que é que foi. Tiramos 30 milhões de brasileiros de compra. Tiramos o poder de compra desse povo. Que é quem compra o comércio. Que é quem compra a indústria. E se não comprar, o governo não arrecada. Mais grave é isso. Porque se o governo não arrecadar, não vai ter dinheiro para a saúde, educação e segurança pública. Que já é um caos, né? Aproveitando a deixa da economia, como é que a senadora avalia essa questão, ao momento dessa reforma da Previdência? Existe uma pulga por trás da orelha de muita gente, né? A respeito da reforma da Previdência. O governo federal diz que é viável para o país, enquanto o povo pensa diferente. O que é que pensa a senadora? Olha, da maneira que está apresentada, não tem nada para tirar privilégios. Porque, na verdade, essa reforma da Previdência, como eles chamam, o que eles querem é acabar com a seguridade social. Que foi o mau ganho do povo brasileiro, social. Como é a nossa Previdência? A seguridade são três itens, saúde, assistência social e previdência. E a Constituição já disse de onde ia tirar recursos, justamente para assistência social. Eu diria aqui que começou pela 871, a MP, que todo mundo disse, quando eu votei contra, disseram que era porque era a favor de fraude. Na verdade, não era, hoje se sabe, que não era fraude. E ele começou pelos mais carentes. As pessoas com deficiência e o trabalhador rural, que já está na Constituição. Que ele é da assistência. Que é PIS, PASEP, COFINS. Vocês sabiam que o COFINS é a maior arrecadação individual desse país. E é quem está na Previdência também. Então, o que é que acontece? Eu sempre digo o seguinte, o governo tem que... Eu acho que investigar fraudes e corrigir, isso é para ser um programa constante. Aí, quando... O que é que me chamou a atenção? Porque eu não sou nem dessa comissão. Eu achava que o pente fino era para combater a fraude, mas eu estranhei que começasse justamente pelos mais carentes e vulneráveis, quando a proposta era tirar privilégios. Então, o que é que acontece? Ele começou por isso, mas ele já fez uma mini-reforma. Quando eu fui olhar, quando ele mudou os critérios de concessão do benefício de prestação continuada, quando mudou os critérios para você conseguir uma aposentadoria rural, ele já fez uma reforma. Porque o que é um pente fino ou um recadastramento não muda as regras de concessões. Ele vai tirar de quem está fraudando. Ninguém é a favor de fraude, seja como for. Porque, na verdade, quem frauda mesmo a Previdência são os grandes devedores, que estão aí, não precisa ir atrás. São 480 bilhões. Quem está dizendo isso não sou eu, é a Receita Federal, que se sabe o nome, se você entrar no site, está lá. Ninguém fala. E quando eu estive em Santa Cruz, como eu fui médica há 30 anos no Onoflop, conheço muita gente, me conhece com a doutora Zenaide. Meu filho tem... Eu tive zika vir, meu filho tem microcefala, e me deram 10 dias para eu me apresentar em uma junta médica, senão eu ia perder o benefício de prestação continuada. Aí aquilo acendeu a luz. Aí eu fui olhar o que era que estava embutido. Além de dar 10 dias e a gente não ter junta médica suficiente, não temos, quando elas vão agendar, aí agenda para 60, 90 dias. E aí? Como esse povo vai se virar? Tirando do mais carente, do mais vulnerável. O que é que eles fizeram com o trabalhador rural? Tiraram o sindicato dos trabalhadores rurais. A concessão, a certificação que você é trabalhador rural não é mais do sindicato. É da prefeitura e da EMATEC, a maioria dos municípios nem a EMATEC tem. Então, a maneira dos trabalhadores rurais não conseguirem esse benefício, o homem rural. E outra coisa, o benefício de prestação continuada e o trabalhador rural vai ter que ter uma quebra de sigilo bancário de toda a família. Tem que autorizar para poder conseguir o benefício. Isso é, sim, uma mini reforma. É ou não é? Um pente fino é como prefeituras e estados fazem e descobrem que tem alguém fraudando. Fraudar que a gente tem que... Eu acho que isso tem que ter constantemente uma auditoria para descobrir quem está fraudando. Agora, eles mudaram. Outra coisa que eles fizeram. Os bens da família, se for uma casa, podem ser empenhados, penhorados. Está lá. Se vocês olharem, o 871 está lá. Já tem seis itens que arrebentam, matam com os mais carentes e vulneráveis. Aí você me perguntava, por que ninguém dá 30, 60 dias para os grandes devedores? Por que não procuro e são negadores que todo mundo sabe que existem? Começa logo do trabalhador rural e da pessoa que recebe um salário mínimo. E outra coisa, eu queria dizer que reforma de previdência tem sempre. Teve uma 2003, teve uma 2011, teve uma 2013, que foi, se eu não me engano, a Dilma Rousseff e que o próprio PT teve até um racha. Porque o que é que foi feito? Os trabalhadores públicos federais, eles só têm direito à aposentadoria integral se ele pagar uma previdência complementar. Já está isso na lei. Se você entrou desde 2003, já é assim. Em 2011, já somou aquela idade. A soma da sua contribuição mais a idade, já tem que ter 90 para o homem e 85 para a mulher. E mais, sabe o que é que chama a atenção? É que com o trabalho intermitente, com o desmonto da CLT, ninguém se aposenta. Eu vou citar aqui um exemplo que eles me procuram. Os professores das escolas particulares, eles estão pagando um preço muito caro. Porque é quem mais pode ser contratado, duas horas de aula hoje, três da manhã e mais. Todo mundo tem praticamente três meses, né? Na escola particular, a gente paga os 12 meses. Mas os professores não têm isso. Se eles não trabalham durante as férias, eles não têm. Então, eles vão contratar o mínimo de professor, o contrato, o trabalho intermitente, é um trabalho escravo. Ou eu sou contratada aqui, por exemplo, essa feira, vai passar um mês. Contrata a Zenaide, 44 horas semanais, mas ela pode dizer, Zenaide, o movimento está fraco. Não esteja aqui não, só esteja aqui a partir das 17 horas. E ele vai me pagar conforme as horas que eu trabalhei. Essa pessoa nunca vai se aposentar. Até porque quem ganha menos do que o salário mínimo pode sim ganhar menos do que o salário mínimo. que existe um projeto de lei descobrindo como é que você vai recolher do trabalhador que ganha menos do que o salário mínimo. E quando ele não recolhe, ele não se aposenta. Então, não é das maiores preocupações. Não estou dizendo, eu acho que tem que investigar, saber das fraudes, um. E segundo, um país continental como esse. Como é que você considera a idade, a vida média igual para um homem do campo que começa a trabalhar aos 13, 14 anos, porque eu sou filha de um pequeno agricultor e sei como é, que não tem um plano de saúde, que muitas vezes morre de morte evitável, porque leva seis meses a um ano para fazer um exame. É a mesma vida média de quem está dentro do escritório, no ar-condicionado, com um plano de saúde? É claro que não, gente. É claro que não. Então, eu acho que eu seria muito desumana se eu concordasse com isso. Eu sou muito pé no chão, porque eu fui criada aqui. Eu sei o que é esse sertão. Por exemplo, a aposentadoria rural, você tem que contribuir todo mês. Como o nosso trabalhador rural vai contribuir todo mês, se ele tem uma safra por ano, quando tem inverno, é não querer que ninguém se aposente. Então, fica difícil, não quer dizer que ninguém aqui é contra o governo A, B ou C, não existe. Foi um governo eleito e que se a gente puder vai ajudar. Só existe um Brasil. Eu não vou ser contra o Brasil e o Brasil que eu falo não são só os quilômetros quadrados. Eu falo do Brasil, do povo, do homem, da mulher, da criança, que a gente não pode deixar a deriva. Como é que a gente pode ficar em paz sabendo? E o momento dessa reforma, com 30 milhões, além de você estar desempregado, ainda a desesperança de um dia que vai se aposentar. Foi como a reforma trabalhista. Disseram que ia gerar emprego, tirar os direitos, precarizar o trabalho. Eu digo que se contrata por hora, trator e reta escavadeira, mas não ser humano. Eu quero você duas horas de trator, amanhã três de reta escavadeira. Agora, o ser humano é difícil de acreditar. Então, não é a Zenaide ser contra o governo A, B ou C. Eu rezo, está aqui Santana, para que ele apresente um plano de tirar nossas famílias de debaixo dos viadutos, das pontas. O IBGE me chamou e disse que nos últimos 12 meses, a capital natal aumentou em 100% a extrema pobreza. E não precisava ele dizer, porque a gente anda nos canteiros. E você vê os homens e as mulheres desse país serem humilhados, porque a coisa que eles têm mais dignidade é a força de trabalho. Oferecendo, por favor, me contratem. Eu preciso trabalhar para alimentar a minha família. Muito obrigado, senadora, pela entrevista. Senhora, para fechar, a senhora deve visitar também aqui o setor de bordadeiras, que tem sido mulheres também guerreiras, fortes aqui no Ceridó. Vou visitar todos os estandes. Com maior felicidade, institutos federais, universidades, bordadeiras, as artesãs, essa mulher maravilhosa que não baixa a cabeça diante das dificuldades. E o Ceridóense, eu costumo dizer, Caicó, às vezes lá em discussão, quando mudaram a política do salário mínimo, aí eu fui fazer uma fala lá e eu disse, olha, quem me educou foi Jardim de Piranhas e Caicó. E João Bangu me ensinou que do mínimo não se tira mais nada. Agora, Meirelles era na época de TMT, mudaram a matemática? Não. Aí, um dos... Depois disse, Senhora, dessa matemática, eu digo, não questionem a matemática que me foi ensinada. Por quê? Com ela, eu passei no primeiro vestibular de medicina da Universidade Federal de Pernambuco, sem estudar numa escola privada. Então, é a minha matemática que eu aprendi que está correta. Então, é isso aí. Então, eu vou fazer uma matemática que eu não vou fazer uma matemática. Obrigado.